Nós estamos no meio de uma transição eleitoral, o decreto do Pano Nacional de Internet das Coisas já deveria ter sido assinado, não o foi. Qual é hoje o estágio da Estratégia Nacional de Transformação Digital? Bom, a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ela não parou por conta do período eleitoral. Dentro do governo foi criado um comitê vinculado à presidência da República, que está tratando de todas essas questões. Então, é um comitê interministerial, a Secretaria Executiva é o Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Secretaria de Políticas Digitais. Ele é coordenado pela Casa Civil, com participação do Ministério do Planejamento, com participação do Ministério da Fazenda, participação do Ministério da Indústria. De modo que a gente possa trabalhar as 100 ações, definir quais são essas prioridades e acompanhar elas de perto em vários níveis e instâncias de coordenação. Você tem as instâncias que já existem, como é o caso da Câmara de Internet das Coisas, como é o caso do Comitê de Governança, do Governo Digital. E tem outros que ainda não existiam, estão sendo criados esses subcomitês vinculados a esse comitê maior da Estratégia para a Transformação Digital, para acompanhar de perto essas ações que são inerentes daquelas verticais, daqueles eixos. Então, o que eu posso dizer é, não parou. Várias ações estão andando. O plano de IoT é uma dessas ações. Ainda tem as outras 99 ações que estão sendo tratadas. Você colocou aqui que existem já alguns pilotos em andamento. Você falou de um daqui do Rio de Janeiro. Que piloto é esse? Existem vários pilotos, várias iniciativas acontecendo em nível nacional. E eu mencionei aqui um piloto que está acontecendo aqui, se não me engano é no Complexo do Alemão, onde 200 pacientes, metade deles usando dispositivos de tecnologia para fazer acompanhamento preventivo de suas doenças crônicas e 100 não usando. Para você comparar e fazer um ponto de controle sobre o acompanhamento dessas doenças crônicas de forma preventiva e ver o resultado real da internet das coisas, da transformação digital no âmbito da saúde. É um projeto que começou ano passado, se não me engano, e conta com participação do setor privado, do setor público, tanto na parte de fornecimento de equipamentos, quanto na parte de conectividade. É um projeto bem interessante que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Normalmente se cobra muito a participação do governo na condução da estratégia de transformação digital, mas só o governo faz a transformação digital? Na minha visão é muito pelo contrário. Sem o setor privado a transformação digital não acontece. O governo é um facilitador. Ele tem que preparar, ver quais são as questões regulatórias, quais são as questões necessárias para criar um ambiente favorável para que o setor privado possa fazer. Óbvio que o governo precisa se digitalizar. Quando a gente pensa em prestar serviços públicos melhores, o governo tem um papel fundamental na execução da transformação digital. Agora, quando a gente pensa em setor produtivo, no setor de serviços, se a gente não conseguir engajar o setor privado, facilitando ele por meio de desregulamentações ou por meio de regras que facilitem e estimulem a adoção dessas tecnologias, isso não vai acontecer. O setor privado é fundamental.